Deixa eu te falar uma coisa, eu tô pensando pra te alegrar. Tá. Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também? Hum? Homem. Olha aqui, a gente vai arrumar um piscineiro, ó. Uuuuh! Uuuuh! Se alegraram? Piscineiro. Pode construir a alegria, que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro. Não vamos ser piscineiro, quem vai limpar a piscina são vocês, que eu já construí, então quem limpa é vocês. Por acaso eu sou peixe. Olha, não vou limpar. Se é peixe eu não sei, mas que vive atrás de piranha. E você trabalha no circo? Viva engolindo peixe e espada? Sério mesmo, a gente vai precisar é de um piscineiro. Tu tá surda? O quê? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe. Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro, eu desisti. Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra. Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem, ele falou, Nossa, tua chubaca tá parecendo um tutorial de cachos. Mãe, é. Parando em chubaca, a chubaquira chorou pra caraca. Claro, roubou o colete dela. Ué. Ué. Não chega nem no bico aqui. Para de sacanagem, irmã. Aqui em casa a gente aproveita as roupas. Claro, né, mãe? Você tem que entender, sabe o quê? A chubaquira tá em fase de crescimento. O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai. Ei, 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 ei. Pera, eu escutei. Eu escutei o que você falou. Que bom. Fala, fala. Que bom que você escutou, senão ia ser broche surdo. Porra, Mocinha. Porra, Mocinha. Eu, hein? Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Limpa o teu, Mocinha. Tá bom, Mocinha. Tá drogue, Mocinha. Não tá drogue. Toma jeito, Mocinha. Toma jeito, Mocinha. Mãe, querida, precisamos de um piscineiro. Pra quê? Pra quê que tu quer um piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina. Ô, caminhão desgovernado. Eu vou até te ignorar. O que é? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofiadinho, tá? Não, ó, sua rendícula. Estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó, tá me ajudando muito. O que que é isso aí? Calmante? Relaxante, meu. Olha quem tá, aproveita. Tu vai lá pra dentro. Mas já? Você acabou... É rápido. Corre, corre. Ai! Ai! Meu Deus! Na pontinha do pé. Ele não tá mais conseguindo segurar. Eu te parei já. Eu já te dei o papo. Olha aqui, ó. Falar contigo. Aproveita, Maicon. Tá aí dentro, vai demorar um tempo? Refrete, hein? Já vou avisando que o lucro do almoço dançante é da Titi aqui, amor. É, gente! Fica com o trabalho. Ah! Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro. Ô, Maicon, desculpa, mas qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu. É um monte de dívida. A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem. Olha quantos de xampu que eu não gasto. A não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar. Ah, que raspa, raspa. Que raspa, raspa. Querido, eu fico rindo de qualquer maneira. Ah, tá fora. Nada a ver. Que raspa, que é careca. Eu fico, querida. Se raspar, eu fico que nem a Xuxa, diva bonitinha de cabelo batidinho. Ô, Brite, entende como é uma coisa. O cabelo é a moldura do rosto. Se com moldura tá assim, imagina sem. É. Olha aqui, ó. Eu vou conseguir um piscineiro. Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã. Ponto. Graça. Graça. Tem que ter pinta de galã. O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí. Olha o sorriso. É? Tu não tem nem pinta nem pinto. Fala uma coisa. Fala. Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara. O que que é? Eu já posso falar. Tu pinta como eu pinto? João Carlos. Tá marrentão, ó. Tá ficando aqui, ó. Aqui, ó. Me respeita, hein, Mahat. Para de palhaçada, hein. Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro. Tá vendo? Aqui, ó. Se minha Chewbacca fosse uma série, sabe o que seria? Tá. Sob Pressão. Mandou? Mandou bem, mandou bem. Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Qual é? Vem babar com os sete ladrão. Que, amor? Vem babar com os sete ladrão. Eu quero assistir em mil uma noite. Ô, mãe, que série é essa? É maravilhosa. Porque no capítulo de estreia, é uma loucura, porque assim, tem um matagal assim e as pessoas tão fazendo amor, enlouquecidas assim meio selv... E na série, na filme pornô. Nossa, Michael! Nossa, Michael! Tô até mais magra, perdi sete quilos e meio ali. Top model, tô só. Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corra em cima da mesa, Michael! Cara! Que doido pra botar na mesa! E o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galões, que é importante. E tem que ser gostoso. Sendo homem, pra mim tá vareno. Ei, ei, ei! Que isso? Que isso? Que isso o quê, Mocinha? Quando tu não tem que escutar, tu escuta. Qual o problema? A menina tá na idade de começar a fazer coisinha dela. É verdade. Mas eu tô falando de você, não é dela. Mas nem pai me mandou, homem agora vai querer me mandar. Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo que a gente não faz nada que eu tinha esquecido. Ah, mas... Ah, tá bom. Ó, Mocinha. E mesmo que fosse marido que estivesse fazendo as coisas... Marido não me manda! Tá correto. Inclusive, eu vou chamar o piscineiro. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Hã? Como é que tu vai fazer isso? A Piri. Piri! Encontrar, por favor, um piscineiro com uma tatuagem da Pantera Cor-de-Rosa com local. Barba por fazer, hein? Barba por fazer. 1,91m. 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 Embora por fazer. 3,91m. 1,91m. 2,91m. Ah, Marraia! Sério? Fala sério! Tu tinha parado pra mim que o teu repertório seria ser cretico. Mas vai ser. E tu vai cantar o quê? Ana Carolina, Zé L. Adunca, Adriana Calcanhoto, Joana, Simone, Cassia Heller. Maria Gadu. Nossa, mas é impressionante como vocês ficam puxando a sardinha pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso, você nem sardinha, né? Bacalhau. Aí, ó, piscineiro, acho que chegou, hein? Piscineiro? Ah, piscineiro. Cara feio pra ficar piscineiro. Piscineiro. Uh, oh! Piscineiro. Ah, tá. Gente... Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Parei, parei. Gente, alguém atende lá que eu não posso perder o ponto do Mocotó. Eu vou atender, eu vou atender. Porque se for ruim, eu já mando voltar da porta. Vai, 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 vai. Não, tá... Nossa, por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar, eu tocava pra você. Que que é isso? Que que é isso? Eu tô falando da campainha. Olha, eu sou o Bidu, piscineiro. É, Bidu... Bidu. Oi, eu tô... Eu tô... Esse cheirinho maravilhoso que eu tô sentindo, hein? Nossa, que mar... Maravilha. É, esse cheiro aqui eu botei rosa mosqueta aqui no... Não, eu tô falando o cheirinho da comida. Ah, tá. Eu também tô falando de comida. Tu não tá com fome? Não, agora não. Agora não. Cineiro. Oi. Tu vai pirar no meu mocotó. Cuidado que o mocotó dele é muito usado pra tá com sapinho, tá? Você sabia o seguinte? Mocotó é meu prato predileto. Adoro mocotó. Adoro. Marraia, Marraia. Bem gostoso. Eu não sei não, hein, Marraia. Será que ele é? Será que ele é? Aqui, ó. Vou te falar que eu sou mais homem que esse maluco. Esse maluco aí na hora da parada deve falar... Ih, tá suando. Ah, deixa eu me ver aqui no espelho. Bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos limpar a piscina, vamos precisar de cloro. Talvez precise comprar cloro. Não, eu tenho cloro. Eu uso cloro pra tudo. Pra limpar o vaso, pra tudo. Não, não, não. Esse aí é diferente. Pra piscina é especial. Ah, tá. Você já sabe qual é o PH? O meu PH é neutro do sabonete íntimo. Mãe, dá uma treguinha que o cara tá trabalhando, na moral. Você quer ver o meu PH? Vou te mostrar. Não, hoje não precisa. Depois outro dia a gente combina. Eu dou uma olhada. Tá, então eu vou te mostrar na piscina. Obrigado, então. Maravilha. Por favor, primeiro. É, por favor. Vai lá, vai lá, pode passar. Eu vou na piscina com ele sozinha, Maicon. Chupa! Chupa! Vamos lá, por favor. Até logo. Geralmente, eu jogo os produtos aqui, ó. Entendi. Aqui na piscina eu jogo tudinho, entendeu? Eu coloco assim, eu falo... Ah, tá vendo? Entendi. Não, vai ficar direitinho, pode ficar tranquilo. Pensa, adeus. Opa, que maravilha. É, piscineiro? Isso, pedu. Suelen. Prazer, Suelen. Sou dona do estabelecimento. Maravilha. Vem cá, você não pode passar lá em casa? Com certeza. Eu não sabia que tu tinha piscina na tua casa. Tenho. Banheira. A minha banheira, ela é tão grande que é como se fosse uma piscina. Entendi. Desde quando que tanque é banheiro? Olha só, eu também tô com problema de foco. Foco de mosquito. É, que ela vive levando picada. Aham. Não, olha só, fica tranquilo que eu vou resolver aqui rapidinho a piscina e depois eu vou lá cuidar do seu foco. Ela não vai poder, na verdade ele não vai poder. Desculpa, mas é que eu tô com foco de incêndio aqui atrás. Não, mas eu não sou bombeiro. É, mas um piscineiro tem que saber usar a mangueira. Isso não, está no pacote. É, o pacote está na sunga, né? Olha só, primeiro eu vou resolver o problema da moça e depois eu volto pra cuidar da sua piscina. Vamos resolver o foco. Vamos. Olha aqui, é... Pode ir. Então vem. Pode ir. Só bebe muita água, tá, Sueli? Por quê? Porque a energia que eu te mandei, teu rim está seco. Vem. Vamos cuidar do foco. Vai, cara. Vai, cara.